Se você está na seca beijando laranja para não enferrujar, não se preocupe, talvez a sua alma gêmea ainda não nasceu. Eu sou seu pai. Meu vovô. Igual a história de Serena e Rafael, uma obra-prima da cachaça brasileira. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Vamos resumir esta bagaça. Rafael e sua aluna são assaltados na porta do teatro. Rafael insiste para o bandido devolver as joias. Já a aluna, mais incoerente que a redação de Milena Brisada, diz... Não importa, Rafael. ...ao mesmo tempo em que ela tenta tirar as joias da mão do bandido e acaba levando um fumo no coração. O impacto profundo é tão forte que todos os atores mostram o cigano Igor que tem dentro de si. Todos abrem a boca como se estivessem um comercial do Biotônico Fontura. Já a alma da aluna começa a girar, dando, claro, os sinais de que queria reencarnar no peão da casa própria. Força, Maria! Rosa do peão, agora! A Maria é da granja, granja chinota, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, casa 6, do bairro do Gramadinho. A Maria é que é uma senhora que tem oito filhos e que mora numa granja. Ela é levada para o hospital, mas infelizmente o marido tóxico não a deixa em paz. Ele não sai de cima dela nem na hora da cirurgia. E sem poder respirar, obviamente ela morre. Começam então uns efeitos especiais que envelheceram pior que o Eduardo Costa. Luna vai pro céu imitando a Capela Cistina, mas o marido enche tanto o saco do planeta Terra que ela é mandada de volta. Cai numas escadas que depois acabam virando o joguinho de encaixar blocos e por fim vira uma estrela e ganha outra vida. O quê? Eu reencarnei de novo no Brasil? Não acredito não. Numa tribo indígena, meu pai, Niaquimora, cachê, viajante, revendedor da natura, olhe o seve, ninguém merece. Uns 20 anos depois, Rafael continua de luto. Se fosse mulher, já tinha voltado a ser virgem. Ele vive criando rosas, flores e também as plantas que a Globo manda lá para o Big Brother. Mora com ele na mansão o seu filho Felipe, que tem a altura de Golias e a personalidade de uma tortuguita. Como ele não tinha vocação para floricultor, hoje está na fazenda tendo o privilégio de ver Raquel Brito se coçando. Quem também vive na casa é Cristina, a governanta que passa o dia ouvindo os discos de Xuxa de frente para trás e de trás para frente. Cristina era a prima de Luna e a mandante do roubo que acabou na morte. O plano dela é que Rafael se desse conta da sua beleza e a promovesse de governanta à esposa. Mas a promoção fez igual a Lady Gaga. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Enquanto isto, na tribo do Paraguai, Serena, a reencarnação de Luna, estava aprendendo com Lumina como ser uma militante radical. Até o seu jeito de sentar era pensado para conscientizar a população sobre a posição saudável de como cagar. Numa noite, ela descobre que o seu pai não era cacheiro e sim membro do PCC. Tacou o terror na tribo, matando mais gente que o Exterminador do Futuro, porém deixou sua filha viver, mostrando numa interpretação tudo o que aprendeu como ator no Instituto Carla Pérez de Interpretação. Foge, filha. Seja feliz. A Serena, que se achava chena, vai até a escolinha salvar a professora de morrer queimada igual Soraya. Mas a professora prefere morrer do que deixar que se queime os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim como na vida real, os professores também dão a vida e as cordas vocais para ensinar alguma coisa aos marginais mirins que o povo chama de alunos. É revoltante. A professora é salva, mas a escolinha pega fogo. É por isso que Serena não aprendeu até hoje como se fala o nome São Paulo. Sapaulo. 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 Sapaulo, Serena. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Ela começa a mentir para todo mundo, dizendo que o seu coração a está mandando ir morar em São Paulo, quando, na verdade, quem está mandando é a bacurinha. Chegando aqui em Cosmópolis, a entrada também é muito bonita, assim como Arthur Nogueira. Quanto tempo leva para a prefeitura colocar uma cidade em ordem? Em Cosmópolis, parece que não há prazo para isso. Tudo para poder ficar com Rafael, que tem idade para ser seu pai, é grosso, amargurado, machista, ignorante. Mas, apesar de tudo isso jogando contra, ela pensa o seguinte... Nada que uma barba no lugar certo não resolva. Serena chega para trabalhar como doméstica, mais sonsa que um panda. Ninguém dava bola para ela, até que, aos pouquinhos, o povo foi percebendo que ela era a reencarnação de Luna. Quando lhe confirmaram isto, ela fez cara de surpresa. A interpretação, nota 10 de Canastrece. Por ser a Luna, ganhou um monte de regalias, mas, quando não era conveniente, reclamava. Não me compare com a Luna! Marlene Matos, com certeza, diria a ela o mesmo que disse para as Paquitas. Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Então, se elas não fossem Paquitas, ninguém nem sabia que elas existiam. Com o seu jeitinho de quem tem déficit de atenção até nas coxas e de quem tomou uma cartela inteira de Dramin, Serena foi cativando todo mundo. Você está bem? Está. Na verdade, Serena de Besta só tinha a letargia. Tudo aqui era friamente calculado para cair nas graças do povo, até o personagem de Pobrezinha que não conhece nada. Balé. Não conheço. Silvio Santos. Não conheço. O Papa. Não conheço. O Prestobarba. Não conheço. A única pessoa que ela conhecia era o Davi, que foi o seu aluno de marketing pessoal antes de entrar no Big Brother. A Serena também adorava trazer para si possíveis vantagens de minorias. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Se não tiver cuidado, ela rouba o lugar de fala dos ativistas, dos ambientalistas, dos autistas e se bobear até dos taxistas. Depois de reforçar o pacto, Cristina finalmente consegue mandar a Índia de Taubaté fazer a dança da chuva e se casa com Rafael. Mas Rafael descobre que ela é a responsável pela morte de Luna. E o casamento dura menos que a alegria de Call Center quando é contratado. O tempo que o senhor está perdendo, o tempo que o senhor está perdendo, discutindo comigo nessa ligação, você já tinha bloqueado mil oi. Você não tem educação? Nenhuma. Eu estou vendo isso. Fazer o seu trabalho? Não vou fazer por causa que eu fui muito maltratada nessa ligação, fui muito humilhada e eu não quero fazer. Ah, você não quer fazer? Não. Você pode dar o seu nome? Não vou dar. Você conseguiu entrar aí com currículo de vagabunda? Isso, inclusive a sua mãe, a sua mãe era a minha cafetinha. No dia de assinar o divórcio, Débora, a mãe de Cristina, coloca veneno em um dos refrescos para matar Rafael. Porém, o que ela não sabia é que o empregado iria brincar de escravos de Jó com os copos. Escravos de Jó, jogava o caxanga, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Ela acaba bebendo do copo envenenado e morre, indo diretamente para a antessala do inferno, que é o labirinto da novela Meu Coração é Teu. Enquanto ela passa pela porta do capeta, Flávia Alessandra dá um show de interpretação. Parece que ela usa a briga com Antônia Fontenelle para se inspirar. Ó, é uma vagabunda com um velho gordo na capa. E diz o quanto detesta a Serena, enquanto que esta sonsa tenta consolar a inimiga com uma frase que pegou de algum livro ruim do Paulo Coelho. A sua mãe partiu para grande viagem. Já Rafael Nenchum, para a morte da ex-sogra, ele pensou antes dela do que eu. Depois de ter passado a novela inteira, revoltado com a vida, com o mundo, ele se deu bem. Igual a menina do show da chute. Agora, quem estava se sentindo a Xuxa era a Serena. Ficou com o velho da floricultura, com as joias de titia. Só faltou lembrar da comunidade indígena dela. Mais ingrata que Renata. Renata, o quê? Ingrata. Mas é claro que a história não acabou assim. A gente ainda teve que aguentar muito a Serena falando. Serena gosta de Sapaulo. Sem falar na quantidade de personagens que não valiam uma cachaça. Como era o caso da Dalila. Enfim, esta novela para mim é mais mexicana que uma novela mexicana. É por isso que eu acho que a música de abertura e a abertura em si, ao invés de ser com aquelas flores se abrindo e o Fábio Júnior cantando a música a uma gêmea, inclusive parece que ele vai morrer sem contra dele. A novela deveria ter sido feita no mesmo estilo da Televisa. Mais ou menos assim como vocês vão ver aí agora. Fueron tantas as noites sendo tua amiga, mas há verdades que não te sabes e tenho que confesarte. Quero pensar que estava escrito em meu destino, encontrarme em teu caminho. O que eu não vi em outra parte, não há nada que entender, meu coração o vejo. Sinto magia, com tus olhos sinto magia, é tão forte e se contagia, que hoje quero gritarle a gente que te quero. E aí, magia, com tua boca sinto magia, e negar não me dá rábia. Hoje quero aceitar que estou louca por um pouco de magia. É claro que Cristina não ia ficar sentada assistindo Estrela da Casa. Ela aparece armada para roubar as joias e matar Serena. Atira, mas Rafael se coloca na frente. Ao invés de fugir, ela sobe para o quarto, que começa a pegar fogo do nada, e aparece o diabo para buscar sua alma. Mas ele aproveita que está ali e leva o corpo também. Ela age de maneira desesperada, como se estivesse sendo puxada pelo Sérgio Malandro, e parte dessa para uma pior. Enquanto isso, Rafael cai na rua agonizando. O médico faz menção de ajudar, mas sua esposa, Alexandra, diz que é melhor deixar os dois sozinhos, juntamente com a bala. Um médico, que pelo jeito é mais doido do que ela, e um marido mais manicaca que o Tufão, obedece. Assim todo mundo pode ficar assistindo Rafael morrer. Para nossa alegria, a bacurinha de Serena não aguenta a emoção de perder seu patrocinador. Ela passa uma hora falando que veio ao mundo para ser a novinha de um viúvo, e também morre com a cara amassada no peito de Rafael. O Brasil solta fogos, porque realmente a personagem conseguia ser mais chata que as entrevistas de Eliana no Fantástico. O ruim é que a chatice desse casal é igual Super Mario Bros. Tem várias vidas. Suas almas vão para uma caverna e começam a fazer uma aula de ditado. Eternidade. Eternidade. Depois a gente vê todas as vidas que eles já tiveram. Ele já foi o tataravô de Carlos Alberto Riccelli, e ela uma condessa que gostava de penteado em formato de intestino grosso e intestino delgado. Também foi uma cigana de cerco de interior, e ele um pirata do Hopi Hari. Antes foram ainda dois escravos GLS, que era a sigla que se usava no século XVIII. Também uma gueixa, um figurante do Jáspio, e o mais surpreendente, foram duas freiras no convento do Velcro Violento. Já em 2016, foram em São Paulo, no corpo de duas crianças, com a vida amorosa mais precoce que a de Larissa Manuela. A novela termina com a frase, É na experiência da vida que o homem evolui. Frase que parece que foi dita por Tati Piriguete no programa Super Pop da Luciana Gimenez, mas que na verdade foi dita por um pensador maçom, que nesse dia estava com preguiça de pensar. Tá um mico. Bafa, bafa. E que nota merece esta farofa sobrenatural, Zéu? Já vamos descobrir assim que você compartilhar. Esse vídeo com a sua amiga que está doida pra casar, com a sua parente que está passando por um divórcio mais difícil que o da Olivia, também com o seu velho da lancha, e compartilhe principalmente no grupo tóxico da sua família no WhatsApp. Eu sou o Jackson, do canal Spoilers de Novela, e é claro que pra alma gêmea eu dou nota 10. Oi, meu nome é Diogo, a minha nota pra alma gêmea é 8. Alma gêmea pra mim, nota 10. Com certeza, a alma gêmea pra mim é nota 10. Foi uma novela que serviu muito a primeira vez que passou. Nossa, eu adorei, eu não perdi um capítulo. Meu nome é Daphne, a minha nota pra alma gêmea é 7. Uma novela surreal. Muitos personagens burros. Tudo tem limite. Vilã foi icônica, porque assim, eu lembro da novela alma gêmea, já vem a imagem da vilã na cabeça, e todas as peripécias que ela fez pra atormentar o casal principal. História de um amor eterno. Agora, o que eu sempre me perguntei é, como que a Luna reencarnou na Serena, se a Serena tava nascendo no momento da morte da Luna? Seria então que a Luna possuiu a Serena? Eu daria nota 8. Até porque eu gosto muito mais do Cravia Rosa e Chocolate com Pimenta. Apesar que verdade seja dita, a alma gêmea é a novela com a maior audiência do século no horário das 6. E provavelmente será sempre. Até porque com a crise de criatividade que está passando a Globo, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se inscreva e dê o like no canal pra não perder. E eu resumiria então como uma versão circense da viagem. Se você gosta, diga aí embaixo que nota você daria pra esta novela e também como você a resumiria. E qual outra novela você gostaria que eu fizesse aqui um resumo? Coloque aí embaixo nos comentários. E também pense aí em talvez apoiar o canal de uma maneira financeira. Você pode fazer isso de várias maneiras. Comprando o meu livro, que vai estar o link aí no primeiro comentário. Se tornando membro, mandando um valeu demais. Ou então comprando algum óculos da minha linha Hospício de Óculos. São óculos muito baratos, muito bons pra você dar pro seu inimigo. Pra aquele seu cunhado que não vale um CD da Ana Maria Braga. Que parece que já nasceu com cara pra ser delinquente realmente. Tá certo? É só você clicar aí no link do aplicativo. Baixão é uma loja chinesa e tal. E lá você vai procurando os óculos. Na sua primeira compra eu ganho uma comissão. E você não paga nada mais para isso. Vou deixar aí na tela a playlist pra você ver os outros resumos que eu já fiz. Agora, se você já viu e está com inveja de mim. Assim como a Cristina tinha da Serena por eu estar aqui viajando. Não fique com inveja não. Porque eu também já sofri um bocado nesta vida. Lá no meu outro canal fiz um vídeo contando uma história de crise. E nos Países Baixos. É a história de Raquel Brito, Zéu. Não, não é a história da Raquel Brito. Mas assista lá que você vai entender. Um grande abraço. Acabou a marginal. Acabou a marginal.